E aí pessoal tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje galera vai ser de Scrap Mechanic. Scrap Mechanic é um game que não lançou ainda, vai lançar amanhã dia 20 de janeiro, mas eu consegui uma aqui com o pessoal da Axolot Games, que é a produtora desenvolvedora do jogo, né? Thanks Axolot for giving me the key, thanks, 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 very thanks, porque eu queria muito mesmo testar esse jogo, achei muito interessante quando eu vi lá na Greenlight e agora estou tendo a oportunidade de estar testando e trazendo aqui para vocês também, para vocês conhecerem o jogo, ok? Então Scrap Mechanic é um jogo estilo sandbox, né? Onde você está num mundo onde você pode fazer altas experiências ali, fazer construções, tá? Principalmente de automóveis, né? Vocês podem construir alguns carros muito bacanas, tá? Muito divertidos, principalmente, porque a imaginação é de vocês, vocês transformam no que vocês quiserem, certo? Então, bora lá criar um novo game. No momento tem só o modo criativo, né? Onde a gente pode criar à vontade e amanhã, se tudo der certo, com certeza vai ter o modo multiplayer também, onde você vai poder jogar com seus amigos, isso vai ser mais legal mesmo, acho que ter um multiplayer é sensacional, porque você pode trazer seus amigos e fazerem aí altas experiências aí, criarem automóveis muito legais, onde vocês se divertem. Nossa, é muito engraçado, galera, os carros são muito loucos, né? E você pode escolher também aqui o seu char, né? É o feminino e masculino, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui o feminino. Antes de entrar no novo game ali, vamos mostrar aqui as opções, tá? Tem as opções aqui do keyboard, que é o seu tecladinho, onde você configura as teclas do jeito que você quiser ou deixa no padrão, certo? Configuração de áudio tá aqui, ok. Configuração gráfica, como vocês podem ver, tá rodando no médio aqui no meu computador, tá? Pode ser que em alguns computadores fique um pouco pesado, aí talvez vocês tenham que diminuir um pouquinho essas configurações, ou se você tiver um computador bom pra caramba, você pode jogar também no high, né? É um sonho jogar no high, né? Eu estou jogando em modo janela, resolução 1600x900, tá? Que pra mim é uma resolução boa, tá bom? Eu não gosto muito de jogar em tela cheia, porque fica muito gigantesco e também larga bastante a maioria dos meus jogos. Então, eu sempre jogo em modo janela, ok? Então, essas são as minhas configurações aí pra vocês conhecerem, terem um pouco uma ideia do que é o jogo, né? A configuração do meu PC está na descrição do vídeo, se vocês quiserem comparar aí com a de vocês, então, é só vocês darem uma olhadinha na descrição do meu vídeo aí, tá? Então, agora sim, nós vamos lá para o novo game criativo e eu vou dar um nome pra ele de YouTube, ok? Nós temos que escolher aqui um terreno plano ou um terreno normal, né? Eu vou deixar um terreno normal, tá? Aí eu tenho um settings aqui que a gente pode escolher aqui, custom settings que eu nem olhei, players, acho que a quantidade de players, players, não sei o que, configurar... Ah, é a quantidade de itens também, ó, dá pra configurar aqui, ó. Legal. Vou deixar tudo assim no padrão, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês com a maioria dos itens aí, certo? Então, vamos lá, vamos criar aqui um novo game pra tá mostrando pra vocês esse jogo muito legal, que promete ser muito legal mesmo, promete ser um sucesso, galera. Então, bora lá! Olá, mecânicos! Bem-vindos ao Scrap Mechanic, modo criativo, tá? Então, aqui ele diz que é o lugar, é o melhor lugar pra vocês expressarem toda a sua criatividade e construir coisas maravilhosas, incríveis, ok? Então, não vou ler muito, não. Se vocês querem, pausam o game aí e tentem traduzir, tá? Eu não vou traduzir isso agora, não, porque é tenso pra caramba, tá? Outra coisa que ele disse ali, que quando você entra, você já, você ganha esse Mechanic Handbook, que é esse livrinho aqui, que está na nossa mão. Esse livrinho aqui, ele é muito massa, gente. Com ele, vocês não tem, não tem como errar. Ele ensina tudo direitinho, todas as coisinhas que tem no jogo, é muito bem explicadinho, olha, super bonitinho o livro, tá? E eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos aí, como é que funciona esse jogo, tá, galera? Então, você se movimenta com as teclas básicas aqui do teclado, né? W, A, S, D. Ó, normal, básico, pula com o Space, certo? Você pode mudar a câmera também, ó, segurando o Alt e ir movendo a bolinha, né? O screw do seu mouse, ó, você muda a câmera, tá? Terceira pessoa, primeira pessoa, tá vendo? Isso é bem legal também, ó, você vê você correndo ali, olha, certo? Nesse mapinha aqui, eu tô um pouquinho lagada, pelo jeito, tá 11 FPS aqui, 12 FPS. Olha que legal, pelo jeito, eu acho que a gente vai ter plantação, a gente vai poder fazer plantação. Será que vai ser, a gente vai poder construir além de carros, a gente vai poder construir também casas, essas coisas? E ser tipo um modo sobrevivência com os amigos? Tomara que sim, né? Tem tudo pra ser um modo sobrevivência aí, hein? Parece, hein? Eu não sei como é que vai ser no modo multiplayer, se a gente vai ter acesso aos itens, se a gente vai ter que construir, craftar esses itens, não sei. Talvez seja assim, eu não tenho essa informação, galera. No momento, no modo criativo, você tem acesso a todos os itens do jogo, olha, todos os itens, tá? Então, os itens são assim, ó, pedra, né, bloco de concreto, madeira, metal, tem esse bloco de barreira, tem esse bloco, parece um azulejo, né, tile, brick block, que é tijolo, né, bloquinho de tijolos. Aí vem essas partes, as partes legais, que são o bearing, tá? Que é uma junção, aí tem a suspensão, pra você colocar no seu carro, ok? Esse é o driver seat, que é o assento do motorista, e tem o assento dos passageiros também, se você quiser fazer um ônibus ou um carro normal com assentos traseiros também, muito massa. Gas engine é, tipo, o motor, esse é o motor a gás, e esse aqui é o motor elétrico, tá? Esse é o thruster, que é, tipo, vamos dizer, um foguete, assim, né, aquele negócio que você coloca atrás do carro, assim, e vai... Depois eu mostro pra vocês, mais ou menos, se der tempo, eu mostro pra vocês essas partes mais elaboradas, tá? Porque eu quero fazer um carrinho aqui, nesse vídeo ainda, mas um carrinho bem simples, pra mostrar mais ou menos como funciona. Mas tem outras partes muito bacanas aqui, que não tem como mostrar nesse vídeo, tá? O jogo está em beta, em early access, né, acesso antecipado, ele lança amanhã dia 20, como eu já falei, eu não sei também quanto vai custar, porque ainda não tem essa informação na Steam, o link está aí na descrição, vocês podem ficar acompanhando, amanhã ele deve lançar, mas eu acredito que vai ser em torno dos, sei lá, 36,90, 45 reais, não sei, tomara que não, tomara que seja bem menos, tá? Essa aqui que eu ganhei, ela é de beta, beta tester, então, provavelmente não vai prolongar pra o multiplayer, não sei, tomara que sim, mas eu acho que não. Então, talvez eu tenha que comprar o jogo pra continuar jogando esse jogo aqui, e talvez fazer uma série aí, construindo várias coisas aí pra vocês, tá? Então, só vai depender de vocês, se vocês quiserem que eu continue como série, então, eu quero o apoio de vocês com o like, vocês dão um like no vídeo, e aí, eu vejo aí o quanto vocês querem mesmo que eu continue como série isso aqui, tá bom? Então, tem muita coisa pra construir, eu acredito que, durante esse acesso antecipado, eles vão estar incluindo vários outros itens pra gente construir, não só carros, mas também outras coisas legais no jogo, né? Então, bora lá pra fazer alguma coisa legal aqui, tá? Vamos pegar um... Esse lugar aqui tá muito escuro por causa da sombra, vamos pro lugar mais claro, e mais plano também. Deixa eu ver aqui... Eu poderia ter pego aquele terreno flat, né? Que é o terreno plano, mas eu quis mostrar pra vocês, assim, o terreno normal, que é bem bonito, uma floresta bonita, né? Interessante. Esse carinha parece um gnominho, ajudante Papai Noel. Olha, aqui tem um terreno bem lisinho, aqui dá pra gente brincar aqui, ó. Dá pra gente brincar numa boa aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, olha só, nós temos que colocar esse bichinho aqui que vai suspender o nosso carro, tá? É o lift, tá? Com o lift a gente começa a nossa brincadeira. Então, eu vou escolher o bloco aqui, eu vou escolher o bloco de pedra mesmo que tá ali por padrão, mas você também pode escolher outro bloco se vocês quiserem. Olha, o bloco que vocês quiserem, é só pegar, ó, arrastar e puxar pra cima daqui, tá? É tranquilo. Deixa eu ver, esse aqui é de metal? Vamos pegar metal, então? Vamos colocar aqui no lugar da pedra, né? Eu começo a falar demais e aí eu começo a gaguejar, ou começo a... sei lá. Ó, galera, tem uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, que é o seguinte, com a tecla Q, a gente pode mudar a direção da construção do nosso bloco aqui, olha. Pra cima, ó, pra baixo, ó, deitado, ó, tá vendo? Viu? Então, eu vou deixar deitado assim, porque eu quero fazer alguma coisa desse tipo, ó, que massa. Aqui, vamos crescer mais um pouquinho aqui, ok. É, eu acho que tá bom. Agora, a gente coloca o nosso assento com a letra Q, a gente vira, ó, tá vendo, ó, ó, vamos virar, ó. Eu vou fazer um básico mesmo, um básico do básico, mas vocês, com a criatividade de vocês, vocês podem montar um carro super bacana, super bonito mesmo. Agora, eu tô colocando aqui, ó, o nosso motor, tá? Olha, viu? Esse é o nosso motor, certo? O lift é o elevador, certo? Então, com as teclas, as teclas de direção, pra cima, pra baixo, tá vendo? Ele sobe. Então, o que eu vou fazer agora aqui embaixo? Eu preciso dos meus, dos meus, é, bearing, que é pra gente fazer as nossas, é, ligações aqui com o, as rodas, tá? Fazendo a nossa, nossa junção aqui, né? Então, sempre que você for fazer seu carrinho, você precisa colocar na frente. Por quê? As rodas da frente, a gente tem que virar pra esquerda, pra direita. E as rodas de trás, elas ficam fixas, tá? Então, vai precisar colocar sempre na frente, ó. Na frente, aqui, ó, tá? E aí, você pega seu bloco novamente e puxa aqui um pezinho. Deixa eu colocar, mudar aqui a direção. Pera aí, pera aí, pra baixo. Eita, pega-se. Pera aí. Ó, eu puxei pra baixo, ó, tá vendo? Ai, meu santo. Quando eu joguei pra testar, não tava lagando tanto, não. Mas, como eu tô gravando, aí começa a lagar, tá vendo? Bom, atrás, as rodas são fixas, então, não precisa ter aqueles bearing, tá? Então, a gente coloca aqui o pezinho normal. Parece uma mesa, né? Ops, não. Ai, mano. Ó, eu vou fazer, que é pra mostrar pra vocês uma coisa que a gente pode fazer aqui com o botão direito do mouse. A gente apaga, ó. Ó. Viu? Viu? Beleza. E aqui, eu vou continuar com mais umzinho aqui. Show! Agora, vamos bearing de novo. Bearing de novo. Que vai ser a junção das minhas rodas. Vou colocar aqui. Vai, meu filho. Você tá de graça comigo? Você não vai colocar, não? Anda, coloca, maninho. Tá de gracinha comigo, aí. Não quer colocar. Puxi. Eita, nós. Não, não é roda. É isso aqui que eu quero. Aê, muito bem. Aff. Ó. Aqui. E aqui, tá? Feito isso, agora a gente pode colocar nossas rodas, ó. As rodas vão em cima desses bearing. Bearing. Tá? Olha. Parece um tratorzinho, né? Ó lá. Rodinhas, rodinhas. Muito bem, rodinhas. Muito bem. Feito isso, galera. O que a gente tem que fazer agora? Nós vamos, primeiramente, abaixar aqui o nosso, nosso lift. E vamos fazer a interligação aqui com esse trequinho aqui, ó. Deixa eu até pegar direitinho o nome dele, que pra vocês verem. É o Connection Tool, tá? Esse trequinho aqui se chama Bearing. Bearing, 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 Bearing. Faz a conexão, né? A junção das coisas, né? Aqui é a roda, wheel, né? E lift, que é o elevador. Tá? Então, vamos pegar agora essa ferramenta aqui de conexão. Connection Tool. Com a Connection Tool, a gente vai fazer as conexões elétricas aqui do nosso carro, pra que ele possa funcionar. Certo? Então, o que a gente faz primeiro? Primeira coisa que a gente vai fazer, é conectar o nosso motor com o assento, certo? O assento conectado. Depois, a gente vai conectar o motor até as rodas, ó. Ok, conectado. De novo, vamos fazer isso pelas quatro rodas, olha. As quatro rodas. Aqui, ó. Nem preciso ir lá do outro lado. Eu posso fazer por aqui, porque ele mostra aqui, né? Certo, tá perfeito. É isso aí. Agora, o que a gente tem que fazer, é ligar o assento a esses Bearing da frente aqui, pra gente poder manusear o nosso controle aqui do carro. Então, a gente vai ligar aqui, ó. Esse com esse, ó. Então, temos aí. Já temos como controlar nosso carro pra esquerda e pra direita. Certo? Então, a conexão é essa daí. Agora, a gente tem que mudar a direção desse esqueminha aqui, ó. Com o botão direito do mouse, olha. Vocês viram que mudou a direção, ó? Agora, a gente vai mudar aqui também, nesse carinha aqui. E vamos mudar também aqui, nesse, se tiver errado, a gente muda. Vamos ver. Esse aqui tá pra frente, tá pra frente. Esse carinha não tá pra frente. Então, a gente coloca pra frente, ó lá, viu? E o outro carinha de trás, tá pra lá, vira pra frente. Prontinho. Sempre com o botão direito. Sempre observando as mensagens, quando você passa o mouse em cima, ele mostra, ó lá, pra mudar a rotação, a direção, ó. Tá vendo? Você sempre clica com o botão direito, ó, que ele tá mostrando na mensagem. Tá feito, galera. Agora, o que a gente vai fazer é tirar o nosso lift daqui de baixo, pra ele poder funcionar. Você clica com o botão direito em cima do lift, ó. Pou. Tá feito. Agora, nós temos que ligar nosso motor. Vamos clicar com o E. E vamos selecionar aqui, ó. Mais ou menos, esse segundo aqui, eu acho que já tá bom, tá? Isso aqui é a velocidade, ó. Quanto maior, mais veloz o seu carro é. Se o seu carro é muito pequenininho, não é aconselhável que você use velocidade total. Porque ele pode virar, tá? Vai capotar. Tá bom? Tem que ir com calma. Aí você vai regulando a velocidade conforme o tamanho do seu carro. Se fosse um ônibus, podia ser mais ou menos aqui, né? Aí, um caminhãozão, podia ser mais ou menos lá em cima. Não sei. Aí você vai regulando conforme você vai usando, tá? Então, vamos deixar aqui no 2, que é bacana. Pra usar, é E. E a gente vai clicar aqui no E. E pronto. Nosso carrinho está ligado, ó. Ó. E funcionando. Olha aí. Ele está meio lentão, né? A gente pode dar uma melhorada nisso aí, ó. Eu apertei o E. E saí do carro. Vamos lá de novo, ó. E a gente aumenta mais um. Eu espero que ele não vire. Mas se virar também não se preocupem. Tá? Vamos ver agora. Ó. A direcional está certinho. Está virando direitinho. Parece um desses carros de porta-grama, cara. Na boa. Olha, está muito legal. É divertido pra caramba, cara. Aí, o que acontece, né? Se por acaso, se estiver rodando por aí, teu carro virar. Eu vou tentar fazer ele virar. Sabe como? Vou aumentar a velocidade dele aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer pra desvirar seu carro. Nossa, o bicho vai ficar doido com essa velocidade, mano. Vai ficar muito doido. Olha isso. Viu? Ó. Virou. O carro virou. O carro virou. Muito bem. Então, não se preocupem. O seu carro virou. Vocês pegam o lift, ó. E o carro fica branco assim, ó. Quando vocês passam o mouse em cima, ó. Aí, vocês clicam com o botão esquerdo. Ó. Agora, você vai levar o seu carro pro lugar que você quer, ó. E aperta o esquerdo de novo. Prontinho. Só que o carro tá com o lift embaixo. Então, você aperta o direito em cima do lift, ó. Sumiu. Perfeito. O carro desvirado. E vocês podem voltar a jogar de boa. Vamos lembrar aqui de diminuir a velocidade do nosso carro. Pra não capotar novamente. Certo? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui. Tem várias coisas interessantes. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição. O link do site do jogo. O link do site do jogo. O link do vídeo de how to play. Que tem lá. Ele explica muito melhor as funções de cada coisinha. E vocês vão poder aprender a mexer direitinho com esse game. Que eu tô adorando. E eu não vejo a hora que lance logo. Pra gente ver a parte de multiplayer também. Tá bom? Então, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? E se curtirem mesmo. Não esquece de deixar o likezão. Pra eu saber que vocês curtiram. E eu vou trazer o jogo aí. Como série. Vamos construir várias coisinhas. E se vocês comprarem o jogo. A gente vai poder jogar também no multiplayer. É só me adicionar na Steam. Beleza? Então é isso galera. Super beijo. E até o próximo vídeo.